Olá pessoal, a gravação de hoje é um pouquinho diferente das habituais. Hoje estaremos no programa Hoje Tem na TV Gazeta às 11h30 da noite. E vocês vão poder conferir um pouquinho de como foram os bastidores dessa gravação. E claro, como sempre, muito obrigada por estarem com a gente, sempre comentando, sugerindo lugares legais e claro, sempre com esses comentários carinhosos. E é isso, né? Vamos lá, confira os bastidores da gravação de hoje e logo mais na TV Gazeta também. Tchau, tchau. Tchau.